Nós estamos no campo da reforma política, especificamente, ampliando o grau de participação das mulheres no processo. Hoje a maior queixa é de que as mulheres, mesmo que tenha 30% de mulheres nas listas de candidatos, elas não têm acesso aos recursos do fundo partidário. Então o que está se defendendo é que também 30% do recurso seja destinado para as mulheres candidatas do fundo partidário. Mas isso nós vamos ter que estar, digamos, dentro de uma nova discussão, porque dependendo da aprovação ou não do financiamento público de campanha, que é defendido por alguns setores aqui ou por financiamento misto, isso também vai ter que aguardar essa definição para depois saber como é que vai você fazer a repartição do recurso do fundo partidário para beneficiar as mulheres.